Começando o ano aqui, Marília Brava, porque a gente vai soltar os fogos antes de comer. Não, porque a gente ficou uma hora de bobeira, porque eu não queria perder a hora de soltar os fogos. Estava aqui todo mundo com fome, virando um ano, todo mundo com fome e puto. Ou arruma um homem, Ed. Não, você consegue ver os meus filhos, não é não. Que que a cara é essa? O Brasil não é nosso. O Brasil tá na mão de alguns. Vamos ver se esse ano vem pra nós. Nós tão bravos. Tô bonita a camiseta, bó. Tô linda. Estilosa, né? As asas de passarinho aí. É, umas palmeiras. É, palmeiras. Asas de passarinho. Aguardando aqui. Aqui o primeiro fogos. Ah, vá lá. A gente vai na unha, dá moral. Quer uma faca? Isso aqui é a tradição, nos últimos cinco anos a gente veio soltando fogos lá no ano novo. A gente não soltava, a gente só via. Só que como é que é muito interior, então você vê dois foguinhos ali, três ali, cada um numa fazenda mais ou menos e acabava. Então a gente compra nos últimos anos e a gente solta. Deixa o tesourinho aí perto pra quando a gente for... É assim mesmo? Lembrando que tem que mirar pra lá pra não pegar no fio, viu, vô? É, vai aqui pra mirar. Não mira pra não. Se pegar no fio, se pegar no fio é ruim. Vai aqui, vai. Caralho. Calma aí que o vento tá pra cá. Calma, vó. Primeiro. Olha os fogos ali, ó. Tem um com luzes musicais. Luzes musicais. Só tem um só. Ah, isso é bom. Tem um cheiro de peido, né? A pólvora. É, é isso mesmo. Esse é o outro lado, filho. Vai pra lá, vai pra lá. Dois lados, vai lá. Certeza que tá certo esse lado aí? Tá, tá certo, tá certo. Peraí, vai ter que ser... Vim lá pra cá, vim lá pra cá. Isso, vim lá pra cá, senhor. Não pode pegar no fio aqui não, porque isso não é de volta. Cuidado com a mão. É um cremendão isso aí? Mas, o Ed, não pode ficar muito preso não, senão ele não sobe. Tá certo isso aqui? Tá, tá, tá. Absoluta? Não. Vai pra lá, vó. Vamo lá. Esse aqui é o coloridão, hein? Peraí. Eita, porra. Legal, 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 legal. Legal isso aí, meu? Legal, meu. O povo gostou. Isso aí, abriu aí, é bonito isso aí. Vamos lá, mais um, me dá pra cá. Cavou, senão é isso, boa, boa. Caralho, essa porra. Que perigo. Levanta a mão, meu amigo. Mais um. Me dá pra cá, avô assim, ó. Porque senão pode pegar no fio. Isso. É, o vento tá foda. Peraí, espera passar um pouquinho, o vento. Aí, agora passou. Isso. Deixa pra cima, gente. Deixa pra cima, gente. Tá certo, gente. Calma, mano. Olha, que bonito esse, cara. Tá duro pra viva. Eita, porra, moleque. Esse vai pesado. A bola, meu amigo. A bola. Falou o negocinho. O que foi? Calma, calma. Marília tá morrendo, meu amigo. Aê, acabou. 2018, caralho. Vai embora, filha da puta. Eita, nossa. Esse daí sempre fica estourando mais um, né? É, eu fico sempre seco, não é? Não vai. Não, 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 esse tá bem, esse tá bem. O caralho, tem lá que o vento vem forte. É, tem, vem. É, vamos lá. Rola. Fila da puta. Pera aí. Calma. Olha lá, uns foguinhos. Vamos lá, mais um aqui, caralho. Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí. Esse é o ano que vai demorar mais. Tem nada. Tem nada. Agora vamos comer, pelo amor. É, 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 é. É, 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 é. Ah, Tiago, quem que vocês se estourou, tá caindo. Nossa. É, tá. Marília, tá feliz? Você vai comer? Não, não. 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 A noite inteira de fogo, Zú, a noite inteira de fogo, aí é legal, né? É mil reaisinho aí, da noite toda de fogo, aí é tudo legal. Fazer uma bateria, né? Dá uma bateria, morrer. Não, tá bom, brincando, valeu, valeu. Não, 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 não. Ah, ele tá me gravando, tá. Hã? Não, ele tá, tipo, conversando com você com a minha sião. Internacional, oficialmente. QuePI, que quem quebrou? Testando... caindo no chá essa periquita. Quebrou nada não. Njem Behavior